E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Cube Survival galera Esse jogo fenomenal aí, hoje nós vamos tentar invadir o bunker Vamos ver como é que funciona essa parada aqui galera Olha o que eu tô levando aí galera, tô levando essas paradinhas aqui Mais daquelas paradas que tem no armário lá, tá galera? Então gostaria muito de contar com o apoio de vocês brotando like galera Arrebenta no like, se inscreve no canal e marca o sininho se não for inscrito Quero ver bater recorde de like esse vídeo, beleza galera? E uma outra paradinha, meu canal 2 tá na descrição aí, o primeiro link na descrição Corre lá, se você é fechador com Tubarão, dá aquela moral se inscrevendo no canal e assistindo os vídeos galera Não adianta você se inscrever e não assistir o vídeo, entendeu? Tem que assistir os vídeos lá, deixar like pra poder ajudar bonito, tá galera? Então vamos pro vídeo aqui sem enrolação, tá galera? Nós deixamos essa paradinha aí né, pra gente fazer de cofre aí Aquele zumbi lá né, ó galera, outra glockzinha aqui Vamos pegar essa glockzinha aqui, vamos jogar pra cá, tá? Vamos ver esse aqui ó, isso aqui a gente não precisa de nada Não precisa de nada, atadura ali a gente precisa Opa galera, acho que eu vou levar outra glockzinha Tô ali boladão galera, tô indo boladão mesmo Olha isso Ah moleque Cadê? Deixa eu botar aqui ó, no lugar dessa cenoura aqui galera Vou colocar esse kitzinha aqui que ele recupera a vida toda né Esse é o grande detalhe da parada Eu acho que a gente tá bem equipado galera, acho que a gente tá bem equipado aqui Vamos ver esses outros caixotes aqui, esses outros armários aqui que tem aqui pra gente aqui ó Ó, não tem nada de bom aqui Nada de muito interessante aqui, beleza? Então vamos lá, vamos ver se a gente troca essa roupa aqui galera Pô Elas aguentam mais né O chapéu aqui E o sapatinho, sapatinho Eu vou deixar esse aqui tá galera O sapatinho, vou deixar Essa calça aqui cara, eu vou deixar também que essa daqui tá meio zoada Beleza, vamos assim mesmo tá galera Vamos assim mesmo aqui ó, vamos no bunker Vamos ver se, se abre né galera Vamos ver se abre né Deixa eu pegar a senha aqui galera É 15 082 Galera, deixa aí Opa, abriu hein galera, abriu Olha isso, que lindo galera Ha 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 moleque Que isso aí Só tem um andar galera, só tem um andar Beleza, o bunker só tem um andar Não sei como é que tá aqui galera Não sei, não sei nem se eu troquei a arma aqui cara A gente já chega caindo na porrada com eles tá galera Vamos ver aqui ó Vamos já 35 aqui galera, vamos ver aqui galera Pra onde que a gente vem Pra cá não abre galera, pra cá não abre Abre pra cá ó galera ó Ó, uma abaixadinha aqui ó No miudinho aqui ó Ih moleque, se eu tô boladão Não tem nem aquele zumbi do lado de Vamos ver se encostar aqui, acontece alguma coisa Não tem nem aquele zumbi aqui hein galera Não tem nem aquele zumbi aqui beleza Ih, aqui ele já anda devagar hein galera Ele já anda devagar Beleza, ó Vou deixar na automática aqui galera Vou deixar na automática aqui pra gente poder ficar esperto aqui Ih moleque, é matança galera É matança É matança Come tudo aí galera Rapaz, os caras batem doido hein Ó Show, show Que a gente vai comer aqui galera Vamos comer com a cenoura Beleza ó Ficamos assim, boladão Boladão Vamos ver aqui ó A abaixadinha aqui né galera A gente vê Tem aquele zumbi ali bolado ali Tem um que já tá andando pra cá hein galera Tem um que já tá andando pra cá Caraca A montanha de zumbi caiu daqui galera Vamos ficar abaixadinha aqui esperando ele Vamos ficar aqui abaixadinha esperando ele tá galera Nossa roupa tá miada Nossa roupa tá miada galera Tá miada mesmo Beleza? Mas a gente vai 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 esculachar ele agora galera A gente vai esculachar ele agora Beleza? Ele vai ficar paradão ali O gordãozão galera Olha isso Bolado hein Vamos ver Se ele vai parar Ele para ali ó galera Ele para ali A gente vem aqui ó 240 Vamos ver quanto que ele vai dar de dano nele ali ó Show Toma seu atrevido Aqui galera Que eu não lembro Mas eu vou matar aquele lá primeiro galera Que eu vou matar aquele lá primeiro Se abaixa aí tuba Se abaixa aí Vamos pegar logo esse candango aqui por trás Aqui ó Já vamos tirar a vida dele aqui Já vamos tirar a vida dele aqui Show Beleza Ah moleque Vamos lá Vamos lá Deixa eu Pera aí que eu Beleza Beleza Aqui galera Eu vou comer uma cenoura dessa daqui Beleza E eu acho que eu vou meter a Glock aqui galera Vamos ver aqui primeiro Vamos ver aqui primeiro Tem zumbi ali ó galera Quer ver Vamos tentar aqui por Ele vai ver a gente Não tem jeito Ó Não tem nem o frenético ali hein galera Não tem nem o frenético ali ó Ó Vamos pegar ele por trás ali de boa De boa mesmo Já era Já subimos de nível aqui Hihihi Galera É facinho Que topzera galera Que topzera Agora aqui ó Tem um boladão ali galera Vamos ter que trocar arma aqui Vamos gastar uma Glockzinha aqui Pra ficar bonito galera Vamos gastar uma Glockzinha aqui Pra ficar bonito Aqui tem dois Tem dois galera Tem dois Beleza 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 E bateu 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 Safado Ih Não morre não Não morre não Porradeiro 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 nele Toma seu otário Hihi Deixou a gente sem roupa Hein galera Deixou a gente sem roupa Beleza Vamos comer aqui ó Ficar fullzaço Beleza Vamos Vamos meter essa faquinha aqui galera Vamos meter essa faquinha aqui ó Tem uns baú pra abrir A gente abre depois tá Vamos ver aqui hein Vamos nesse porrete aqui galera Aqui vamos no porrete Aqui vamos no porrete Beleza No porrete mesmo Que a porrada come aqui Bonita aqui ó Show O problema galera É que tu não foca A porrada em um só Isso Quebra demais Cara Quebra demais Quando você focar a porrada Não só Te ajuda Te ajuda no jogo Ali tem três Não lembrava desses três zumbis ali não galera Na moral Não lembrava mesmo desses três zumbis ali Aqui ó Antes Não dava pra Pra bater nele hein galera Beleza Show Show de bola Tá bonito Sapeca ele Garoto Sapeca ele Agora a gente vai ter que meter uma glockzinha aqui hein galera Vamos ter que meter uma glockzinha aqui Beleza Vamos lá Caraca E o gigante frenético ali galera Beleza Caraca Olha isso Nem lembrava que ele tinha frenético aqui Caraca O jogo é muito foda galera Muito foda mesmo Olha isso Show Show de bola Então aqui galera A gente tem que ficar ligeiro aqui Vou ter que botar pra essa outra glock aqui cara Depois a gente Utiliza ela com outras paradas Tem muito gordão aqui galera Vambora Ah lá Tem um freneticão ali hein galera Ih o frenético querendo vir aqui galera Viu Viu Tem um freneticão ali bolado hein galera Se tomar uma dele já era Se tomar uma dele cai galera Show Hihihi Ah moleque Tamo detonando aqui hein Aqui é um zumbi rápido E aqui galera E aqui Aqui tem aquele inchado Então vamos matar esse rápido logo aqui galera Vamos matar ele na faca aqui Vamos ver Ele já veio aqui Eu vou lá Ah toma então Toma Toma Cai aí parceiro Cai aí Que a cobra fuma Eu vou matar aqueles caras na glock galera Vou matar aqueles Aqueles grandão lá na glock Não tem jeito Ó Vê os dois Não tem jeito galera Se a glock acabar Eles ficam presos aqui Nessas portas aqui Aí ajuda a gente Pior que agora Não ficou não Um caiu É a glock a gente não vai precisar dela agora Tá Vambora 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 Mete o pé aqui Mete o pé aqui Troca pro porrete Pro facão Toma Toma Hehehe Moleque Matamos geral aqui galera E aqui Aqui tem a torreta galera Não consigo passar daqui Será que essa glockzinha acerta ela Vamos ver galera Vamos ver Tem que ficar esperta hein Olha lá Ela acerta a gente galera Quase que eu morro Não tem como passar dela aqui galera Não tem jeito Hehehe Vamos abrir aqui os caixotes que tem aqui Olha quantos zumbi tem pra lá galera Tem até o Big One ali esperando a gente Tem até o Big One esperando a gente Vamos ver se o Se a farmada aqui é violenta Vamos ver se a farmada aqui é violenta Nada Violenta nada galera Violenta nada Brincadeira Ó Só esse baúzinho aqui ó Nem os zumbis droparam nada Que porcaria é essa Explica aí que macumba é essa Cadê os zumbis que eu matei Aí não droparam nada Os zumbis que eu matei Ó Tá tudo bugado Que isso Tudo bugado galera Tudo bugado É aquele Dois Dois caixotinhos É mais pra gente Dar uma zoeira mesmo Porque não vale a pena não galera Olha aí Os zumbis Nenhum Brotaram nada ó Nenhum 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 Brotou nada Mas tá maneiro Vamos ver esse caixote aqui ó Ah Pensei que tava fechado ali Aquele cano ali em cima ali Parecia que tava fechado É Nível 22 galera Nível 22 Deixa aí no comentário O nível de vocês aí Valeu Vamos ver aqui Não tem nada Tá galera Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Valeu Tamo junto Abração Fui Tchau!